Olá amigos do esporte do cotidiano desta data, nós estamos chegando aqui informando que na rodada segunda da Copa Integração de Futsal que reúne as equipes do segundo distrito, nós tivemos estes jogos e resultados no Ginásio Salão da Vila Janssen, que é a sede do segundo distrito. No primeiro jogo da noite, foi um jogo sensacional, pelo menos pelos resultados e por aqueles que estiveram lá presenciando também o primeiro jogo da noite. A equipe do Caravaggio perdeu por 6 a 5, resultado apertado para a equipe do São Marcos. Depois, no segundo jogo da noite, o Janssen venceu a representação do Osbe, 4 para o Janssen e 2 para o Osbe, que também é de Vila Janssen, o Timen. E o último jogo da noite, 8 a 3 para a representação dos gringos frente ao Santo André. Esta foi a segunda rodada, a terceira vai ser realizada em Santo André, então agora na próxima sexta-feira, dia 13 de julho. E também, nós queremos informar que no sábado que passou, não foi realizado o jogo, primeiro da final da Copa Sênior, aí no bairro Medianeira, a liga cancelou o jogo, então, entre Canarinho e o Farrapos. A partida esta, então, será realizada agora no próximo sábado, se o tempo também colaborar, evidentemente, e acreditamos nós que sim, então será às 3 horas da tarde no campo do Medianeira. E agora na terça-feira, acontece dia 10, nós teremos o início de mais uma competição aí do segundo distrito. Então, serão os veteranos, é a oitava Copa Inter, aí do interior, da integração, porque nona Copa está acontecendo entre os times principais, e depois os veteranos começaram um ano depois. Então, nós teremos lá em São José da Linha República, o primeiro jogo da noite, São José e Caravaggio. Depois jogam Alencastro e Santa Cruz e, por fim, Santo André contra o Saúde da Linha 47. Estes são os jogos desta terça-feira. E também nós vamos informando que pela divisão de acesso, envolvendo aí o esportivo, aqui bem vizinho nosso de Bento Gonçalves, União Frederiquense lá de Frederico Westphalen, o Guarani, o Bugrão lá de Camacuã e o São Paulo de Rio Grande, nós tivemos estes resultados. A vitória do esportivo de 3 a 2 lá em Frederico, o jogo entre o Guarani de Camacuã e São Paulo, a vitória do Guarani frente ao São Paulo por 2 a 1. O jogo era para ser realizado de manhã, mas teve um árbitro lá, não passou bem, então o jogo foi realizado às 3 da tarde do domingo. E também nós queremos informar que o esportivo com a vitória de domingo está com 7 pontos, o União tem 4, o Camacuã tem 4 e o Passo Fundo, eu tinha dito São Paulo de Rio Grande, não. É o Passo Fundo que perdeu para o Guarani de Camacuã por 2 a 1. O São Paulo já está fora, né? É o Passo Fundo que está aqui tentando matar com 1 ponto apenas. Nós vamos trazer na edição da terça para a quarta o resultado dos jogos da Copa das Facções, porque teve a fase semifinal no domingo lá no Complexo do Fantin. Sabe-se que teve decisão nas bolas paradas, ou seja, dos pênaltis. E também a Rádio Imperial de Nova Petrópolis foi a representante que venceu a primeira taça Sesc de voleibol. Esses detalhes também nós vamos estar trazendo para vocês aqui na edição de terça, quarta-feira. Também vamos ter automobilismo, além de outras atrações aqui do esporte. Enquanto você fica aguardando estas outras que a gente vai trazer para vocês, caminhe, que faz muito bem para a vida. Então, vamos lá.